Dentro do Roblox existe muito item, mas tipo, muito item mesmo, e tem muitos itens que são bonitos. Eu, por exemplo, eu gosto bastante dos dominos do Roblox, mas também existe alguns itens que são bem duvidosos. Existem itens que são simplesmente muito feios, e com certeza você não gostaria de ter esses itens no Roblox. Até porque eles são caros e também muito feios mesmo, cara. Olha só esse item aí na tela. Mano, é muito estranho mesmo. E hoje nós vamos estar vendo os itens mais feios do Roblox. Itens que são bem estranhos, e com certeza são muito feios. Você pode também chamar esses itens de piores itens do Roblox. Mas antes, eu te desafio a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o dedo anelar. E se você conseguiu fazer isso, comenta nos comentários, Roblox. Esse é meu avatar do Roblox. Eu acho que vocês sabem disso, né? E esse é meu avatar com um item muito estranho. Olha, eu vou ser bem sincero. Esse item não é feio, na verdade. Ele é só um pouco estranho, sabe? Mano, olha isso, véi. Ah não, véi. O que é isso? Mano, eu tô muito bonito, né, véi? Esse item é bonito, isso é verdade. Mas olha só esse outro item do Roblox. Olha, isso daqui é feio. Pelo menos, eu nunca usaria isso no Roblox. É, na verdade, eu tô ousando, né, véi? Então eu tô mentindo, né? Mas, velho, olha isso. Mano, eu tô com medo. É sério. E aí, jogador, beleza? Mano, olha só meu rosto, cara. Mano, eu acho que ele é iniciante do Roblox. Daí ele vai olhar meu rosto e vai se assustar, mano. Mano, volta aqui, véi. Volta, véi. Mano, ele tá fugindo, véi. Que isso, mano? Véi, eu sou tão feio assim, cara. Sério? Não, mano, eu sou bonito demais, véi. Olha só que bonito que eu sou. É, não tanto, né? Ué, ele sumiu? Ah, te achei, mano. Ah, mano, o cara voou, mano. Que isso? Olha só isso daí, galera. Ele tá literalmente voando. Mano, que isso, véi? Volta aqui. Gostou do meu rosto, mano? Vem cá, mano. Vem no meu carro. Aí, galera, ele tá no meu carro, mano. Mano, olha só meu rosto, véi. Meu Deus, cara. Tenho até medo. Ah, que isso? Ele tá de pé no meu carro, mano. Como assim, véi? Ah, beleza. O cara tá destruindo o meu carro. Eu tô com o carro aqui em cima da montanha. Meu Deus! Nossa, véi. Quase que eu caí, véi. É, na verdade, eu caí. Mano, vamos descer essa montanha com tudo. Olha isso, mano. Nossa, véi! É, eu pensei que ia ser mais da hora, véi. Beleza. Foi bem zoado essa descida. Esses são os dominos do Roblox. Eles são bem bonitos, né? Mas... Peraí. O que que é isso? Olha só esse dominos. Que coisa feia. Ele é basicamente aquele dominos branco, só que ele é uma versão barata dele. Mano, o que que é isso, véi? Sério. Eu até compraria ele para testar, mas olha só o valor dele. Você sabe quanto que isso custa? Custa 200 reais. Não, na verdade, custa até mais. Mano, olha só o meu novo rosto do Roblox. Tá, isso daqui eu tô assustado. É sério. Mano, isso daqui não é normal não, véi. Isso daqui é assustador, véi. Que que é isso, mano? Mano, você está jogando Roblox. Beleza. E do nada você encontra isso. Mano, eu sairia do jogo. Não, eu não sairia não, mas eu ficaria assustado. E mano, sem querer, eu entrei aqui no carro do cara. Ué, onde é que eu tô indo? E aí, mano, beleza? Mano, por que que eu tô no carro dele? Sério, eu não sei. E aí, mano, beleza? Tranquilo? Acabei de pegar o cofre dele, mano. E mano, olha só o meu rosto, véi. Meu Deus. Tô tentando assustar ele. E aí, cara? Tudo bem, mano? Não, do nada o cara foi no computador. Não, beleza. Olha o tanto de dinheiro que ele tem, mano. O que é isso? Ah, mano, vou pegar o carro dele, mano. Tô nem aí, véi. Ah, eu não posso sair, mano. Ah, não, véi. Galera, tem esse jogador aqui, mano. E eu tô aqui na janela desse jeito. Mano. Eu ficaria com medo, com certeza. Mano, vou entrar na casa deles sem eles perceberem. Peguei o cofre deles. Já tá até aberto. Ué, galera, eu fui banido da casa? Que isso? Eu nem sequer consegui ver o que aconteceu, mano. Ah, não, galera. Ah, não, véi. Não entre aqui. Tá bom, véi. Tá bom, mano. Aí é um convite para eu entrar, mano. Tá bom? Eu tô aqui na casa. Ok, mano. Beleza. E o cofre já está aberto. Não, beleza. Ah, olha o Roblox aqui, mano. O que é isso? Caraca, esse é o Roblox de 2015. Que da hora. E, mano, eu nunca sequer teria uma casa na árvore na vida real, véi. Meu Deus. Mano, e se a árvore cair, véi? Aí minha casa cai junto, né, véi? Se a árvore da casa cair, mano, já era. Ué, galera, tem um policial aqui. Volta, mano, volta. E eu peguei o cofre dele, mano. E, galera, se eu pesquisar isso no Roblox, olha só o tanto de item que vai aparecer. Mano, olha essa cabeça. Meu Deus. É o Minecraft. E, mano, olha só meu rosto. Meu Deus, véi. O que que é isso, mano? Olá, jogador. Gostou do meu rosto? Ah, volta aqui, mano. Mano, galera, eu tive uma ideia. A casa tá nascendo. O que é isso? Já vou pegar o cofre. Aê, galera, peguei o cofre. E aí, cara, tudo bem? Esse aqui é o dono da casa. Gostou do meu rosto? Mano. Que que é isso, véi? Sério? Eu fiz, literalmente, o Steve do Minecraft no Roblox. Não, que coisa bonita, véi. Sério. Isso daqui, mano, é uma das 10 maravilhas do mundo, beleza? E essa daqui é uma delas. Literalmente. Nossa, que coisa bonita, né, véi? Isso é simplesmente o Roblox e o Minecraft misturados. Mano, vou entrar aqui na casa do jogador. É, não está aberta, mas eu dou um jeito de entrar, mano. Literalmente, vou entrar aqui bugando. Mano, cadê o cofre? Ah, ele tá aqui em cima, verdade. Olha só aonde tá o cofre, mano. Eu não sei por que os caras fazem isso, véi. Colocar um cofre no telhado. Eu não sei. Quem que faria isso na vida real, mano? Sério. E será que o dono da casa, ele tá aqui, véi? Deixa eu ver. É, não tá. Mano, já tô aqui em outra casa. Aê, mano, peguei o cofre. De novo. E, mano, não tem pessoas na casa. É sério. Toda casa que eu tô entrando, não tem pessoas, véi. Ai, ai. Faz sentido o que ele falou, mano. Faz sentido. E aí, jogador, beleza? E aí, já peguei o cofre, mano. Mano, o jogador saiu do jogo. Que isso, mano? Mano, o Steve do Minecraft fez literalmente o cara sair do jogo. Não, beleza, mano. O cara realmente ficou com medo, mano. Ah, véi. Agora eu fiquei triste, mano. Coitado. Enquanto isso, estou relaxando. Beleza. E já tô aqui em outra casa. Beleza. Mano, eu acho que essa casa nem sequer tem cofre. Ah, não tem sim. Verdade. E o cofre já tá aberto. Não, beleza. Já peguei aqui outro cofre. Tranquilo. Beleza. A porta tá até mesmo aberta, mano. Mano, já tô aqui em outra casa. Eu tô fazendo speedrun, mano. Que isso? Aí, peguei o cofre. Corre. Mano, os jogadores, eles estão dentro da casa. Eu tenho que sair daqui logo. Aí, boa. Eu vou ir para meu esconderijo secreto. O cemitério. Nossa, véi. Olha o meu esconderijo. Quero ver eles terem coragem de entrar aqui dentro. Nossa, véi. Top 10 lugares que dá até medo. Aí, mano. Tô dançando. Mano, é muito aleatório esse personagem de Minecraft dançando. Sério, é muito aleatório. Mano, eu acho que os itens mais estranhos do Roblox são os itens realistas do Roblox. Se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo e até mais.